E aí, pessoal! No vídeo de hoje, como prometido, eu vim trazer a receitinha do esfoliante. E hoje eu vou utilizar ele nas minhas mãos, que como vocês podem ver, tá um pouquinho ressecada. Não tá tanto, porque eu acabei de lavar elas, então, né, dá aquela umedecida, mas ela tá bem ressecadinha. Então, hoje eu vou utilizar ela nas minhas mãos e também vou passar a receitinha pra vocês. Esse esfoliante é um esfoliante que vocês podem utilizar nas mãos, nos pés e também em algumas partes do corpo que vocês acham que esteja bem ressecadinha, né, com bastante pele morta. Eu só não aconselho a utilizar esse esfoliante no rosto, porque a pele do nosso rosto é muito fina e nós vamos utilizar produtos que são um pouco grossos, então pode machucar a nossa pele. Pra essa receitinha, nós vamos utilizar duas colheres de açúcar cristal, uma colher de café e um óleo de coco ou de amêndoas. Aqui, como o que eu tenho é só esse daqui, um óleo de amêndoas da paixão, é esse que eu vou utilizar. Essa é uma receita bem simples e pra começar nós vamos misturar o café com o açúcar. Utilizem aí uma colherzinha de pau ou até mesmo um pincel, como eu estou fazendo aqui. Não façam muito dessa receita, no máximo essa quantidade que eu estou dando pra vocês, porque com o tempo esse açúcar ele vai se diluindo, então vocês podem perder, né, dependendo aí de quanto tempo vocês vão levar pra estar utilizando essa receita. Então façam apenas essa quantidade, se precisar de mais, é só fazer uma nova receita. Depois de bem misturadinho, vocês vão acrescentar o óleo aos poucos. Lembrando que o óleo tem que ser de amêndoas ou um óleo de coco. De preferência o de coco. De preferência o óleo de coco, porque o de coco ele é mais hidratante. Ou o óleo de amêndoas vegetal mesmo, bem puro, porque esse daqui que eu estou utilizando ele não é tão puro assim. Então eu vou colocando aí o óleo de amêndoas até a hora que eu achar que ele está numa consistência boa. E assim ficou pronto. Pronto, aqui nós já chegamos a uma consistência ideal. E ele tem que ficar assim, ó. Ele não pode ficar muito molhado e nem muito sequinho. Ele tem que ficar como se fosse uma pastinha, mas uma pastinha bem arenosa. Não pode ficar molhado demais. Então sempre vá dosando, vá colocando óleo, misturando aos poucos, pra que você consiga chegar numa consistência dessa daqui. Depois de pronto, basta você pegar um pouquinho, pegue com uma espátula ou se não até mesmo com a mão. E vá passando em toda a sua mão, em toda a parte, e vá passando em toda a área do seu corpo que você necessita de uma esfoliação. Faça a esfoliação sempre em movimentos circulares. Eu aproveito esse momento pra também dar uma esfoliada nas minhas cutículas. E assim eu vou fazendo nas duas mãos. Depois de fazer todo o procedimento de esfoliação, eu lavo minhas mãos de forma normal em água corrente. E esse aqui foi o resultado. Depois de lavar e secar as mãos, a pele você já sente que ela fica bem macia. E como vocês podem ver, as cutículas, elas também ficam bem esfoliadas. Por isso que eu falo pra vocês também capricharem na hora e fazer também uma esfoliação nas suas cutículas. Eu fiz nas duas mãos. Pena que vocês não podem tocar, mas com certeza vocês vão estar fazendo aí em casa e vão sentir a mesma sensação que eu tô sentindo aqui. A mão fica muito macia, fica bem macia mesmo. Tira toda aquela sensação de mão áspera que fica no dia a dia, né? Pra quem utiliza muitos produtos de limpeza, pra quem sempre tá aí varrendo, arrumando casa, lavando a roupa, né? Deixa assim nossas mãos com uma sensação um pouco ásperas. E eu que mexo com terra, cultivo, né? Algumas plantas e hortas, às vezes eu não utilizo luvas. Minhas mãos sempre estão bem ásperazinhas. E essa esfoliação é excelente pra quebrar tudo isso, pra tirar essa aspereza da sua mão. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Façam em casa, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!